Gente linda, diferenciados, diferenciadas, voltamos. Nessa sexta-feira nós estamos aqui no centro de Recife, aqui na Ceasa de Recife, centro de distribuição, o melhor de Pernambuco, viu? Excelente preço, tem vários galpões. E todos os galpões, tem assim, tipo um galpão só de inhame, um galpão só de cocos, um galpão só de batatas, de verduras. Mas antes da gente mostrar o maior centro de distribuição de Pernambuco do Brasil, inscreva-se em nosso canal, deixe o like, comente, compartilhe. Você que chegou agora, você está no canal de reportagem de youtuber Júnior Mostra. Vamos deixar de conversa e vamos mostrar para vocês a Ceasa. Seguidores aqui na Ceasa, encontramos aqui Vanessa, né? Só mamãos e variedade. E ela vai passar mais informações. Passa as informações para os seguidores, Vanessa. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Aqui a gente tem várias opções, né? Temos melancia, temos mamão Havaí. Por exemplo, o preço da melancia, Vanessa? Está R$1,60 o quilo. R$1,60 o quilo. Em grosso, a gente faz um trecinho lá, R$1,50. Não é R$1,50, esse é o preço mesmo. Até R$1,40 a gente consegue aqui fazer o trecho. Tem uma melancia sem sementes, é muito boa. De limão. Melão. Melão. Mamão famosa lá, ó. Sim, mamão. Eita, sim. Uma melancia famosa aqui, que é muito boa. Pronto, mamão. Procurado esse aqui, né? É. Já está aí, bem madurinho. Está quanto, Vanessa, o preço para revenda e unidade? Revenda aqui está R$3,00. R$3,00. E o nome do seu estabelecimento quando os nossos seguidores chegaram aqui? Vanessa Proto. Pronto, procura ela aí. Aqui acerta Pix, cartão de crédito, não é isso? Isso, isso. E funciona de segunda a sábado, não é isso, Vanessa? Sim. Pronto. Está lá no YouTube, Júnior Mostra, viu? Obrigada. E vamos registrando aqui, seguidores. Mostrando aqui. Está lotado aqui, certo? Variador aqui. Valeu, Guerreiro. Valeu, Vazcaíno. Mas o seu São Paulino, viu? O seu São Paulino. Valeu, Júnior Mostra. E aqui, continua por aqui, certo? Só uma mão aqui, viu? Seguidores aqui, outros a hoje. 26 do 7 de 2024. Nós estamos mostrando aqui para vocês. Muita gente no centro de verdura. Nossa, é muita verdura. O galpão é muito grande. Gente, não vai dar. Praticamente o vídeo vai ficar em duas partes. Parte 1 e parte 2. Porque é muito grande aqui. Muito grande demais. Muito grande. E eu não sei qual é o lado que eu vá. Olha aqui, ó. Não sei qual é o lado que eu vá. Mas cebola, tomate, pimentão, maracujá, nossa, pepina. E tudo, tudo coisa boa. Vamos analisar aqui os preços. Aqui eu estou vendo cebola R$ 12,99. Aí tem as cebolas maior ali, R$ 4,50. Né? Aí. Batata R$ 6,49. Certo? E a gente está aqui registrando para vocês. Nosso canal youtuber. Júnior Mostra. Vai ajudando o nosso trabalho. Abaixou, irmão? Está gostando do preço, tá? Está bom. Está bom. Olha aí. A irmã disse que o preço está bom. Olha a tomate aí. Olha como é que está bonita. Tem para vários modelos, né? Principalmente vocês que vão negociar. Vocês que vão fazer as suas compras. É bom vir aqui na Seasa, viu? É. Quem gosta muito de estar aqui na Seasa é nosso amigo disso moto. Aí você quer comprar coco para revender. Aqui tem, ó. Cocos. Olha aí. E muito. Olha os cocos. Olha. Está vendo? Aqui no lado de cá, maracujá, macaxeira. Essa parte aqui é a parte que... Beleza, irmão? Essa parte aqui é a parte que tem mais só em anos. Olha aí. Olha como é que está bonito aqui, ó. Olha aí. Bom dia, Bença. Quanto é que está o quilo aí, Bença, para revenda? Chegando aqui, como é o teu nome para procurar aí? Você tem que mostrar? É Diego. Diego? Diego Lima. Diego Lima. Procura o cara aqui. Diga, eu vi pelo Júnior. Ele vai dar um descontinho para você levar, né, Diego? Pronto. Diego Lima. E como é que é o nome do box aqui? Não, mas é Diego do Inhame. É Diego do Inhame. Procura ele aí. Olha aqui, ó. Olha como é que está bonito aqui, ó. Esse aqui é o quilo, né, Diego? Mas não é para revenda não, né? Para revenda, sai a R$4,00. Olha aí, para revenda, lembrando que sai a R$4,00, viu? Aqui é se você quiser chegar aqui agora, Rosemary, quiser levar um quilo, Rosemary, é apenas R$5,00. Mas para revenda, R$4,00, viu? Com o Diego aqui. Oi? Aqui tem aqui outros também, aqui é o Lados. Olha, tem Inhame, tem Cará. Vamos por aqui registrando para vocês. Tem um coco aqui que é rapado na hora aqui, ó. O irmão aqui. Comprou o rapor na hora, né, irmão? Como é seu nome se alguém procurar que chega aqui na Serrada? Jaro. Jaro? Jaro. Pronto. Olha aí, procura o cara aí, diga que veio pelo Júnior, mostra aqui, viu? Coco, goma e farinha quebradinha, né? Coco, goma e farinha quebradinha, viu? Aqui, ó. Rapa na hora aqui, viu? Júnior mostra mais Inhame aqui, ali batata, Inhame. Essa área daqui é só Inhame, certo? Vamos seguir em outros pontos registrando aqui para vocês, seguidores. Fica por aí. Só lembrando que aqui na Serrada você acha tomate bonita, o quilo, apenas R$1,00. Olha aqui, ó. Mesmo que dá, viu? Olha aqui, ó. Olha aqui. Parece uma manga o tomate aqui, olha aí. Apenas R$1,00. Como é teu nome, irmão? Se alguém procurar pelo canal YouTube, é Júnior mostra. Como é teu nome? Taciso H&M. Taciso H&M. É. Procura o cara aí, Taciso H&M. Apenas R$1,00 o quilo de tomates. Olha, R$4,00 a cebolas. Certo? Só na promoção por aqui, muita coisa boa. Cebola ali, eu tô vendo. Tô vendo cebola ali a R$3,00. Tô vendo outros tomates ali também, ali a R$1,00. Aqui, vamos ver, pimentão aqui. R$4,00. R$4,20. Não sei como é que é o quilo, se é... Aqui, cenoura, batata. Só promoção aqui, viu? Júnior mostra. Registrando. Quanto está bonito. Peraí. Quanto é o mais do quinto, irmão? R$3,25. É mesmo, tá barato demais, viu? Parabéns. Tem que vir pra Serra, que é youtuber. Júnior mostra. Aqui, ó. R$3,25, viu? Tá muito bom, muito bom o preço. Certo, é bom pra comprar, pra revender, né? Olha aí. Essa área daqui é só verdura, seguidor. Só verdura. Você que é de São Paulo, alô, Dinho. Alô, Jaciel daqui de Recife. Alô, Rosemary. Alô, Simone de Curitiba. Alô, Roseane. A hora é essa, viu? De vir aqui e fazer as suas compras aqui na Seasa. Que só tem coisas boas na promoção. Olha, Jerimum, como é que tá? Olha aí. Jerimum, aqui o inhame. O inhame, não. Cenoura, como é que tá bonito? Apenas R$3,00. Olha aí. R$3,00 a cenoura. R$6,50. A batatinha. A batata. Olha aí. Aqui, cebola, R$4,50. E tem lugar que varia, né? Ali tomate era R$2,00. Tomate era R$1,00. Aqui já é R$2,00. R$2,00 o tomate aqui. Ali era R$1,00. Olha, caju, saco de acerolas. Olha aí. Muita coisa boa. Muita coisa boa em frutas. Maracujá, laranja mimo. Né? Bananas. Diabo. Aqui, ó. Tem de tudo um pouco. Beleza? Youtuber, Júnior Most. Como é o nome daqui do boxe? Aqui é Ana da Verdura. Ana da Verdura. Chegou aqui, tem promoção, né? Promoção. Isso aqui é o quê, irmão? Isso aqui é o quê? Alho poró. Isso é procurado, né? É procurado. E lá na minha cidade não tem, não. E mora ainda não. É filé. Isso aqui é filé pra alimentar a comida, a feijão, né? Mas no caso é no quilo ou na unidade aí? Aqui é no quilo. É quanto? 25 quilo. Aqui é pimentão, né? Mas pimentão é diferenciado, né? É. Eu pra mim até, eu pensei que era de enfeite, pô. É não, é não. É tudo pra... Rapaz, diferenciado. Mas esse é um pimentão vermelho que é procurado, né? Pronto, procura aí Ana da Verdura. Os meus seguidores, chegou aqui na Ceasa, procura Ana da Verdura, que ela tem preço, viu? Quem gosta de pimentas é a engenheira Rosemary, essas pimentas. É variedade dessas pimentas, né, irmã? Mas arde mesmo. Biquinho não arde. Biquinho não arde. Ela gosta da que arde, engenheira Rosemary. Vou até ligar pra ela depois. Se ela quiser, vou levar uma pra ela. Deixa eu, quando terminar, desligar aqui. E é, né? Pronto. Tá aí, Rosemary, se eu sei que... Vou ligar pra ela. Ana da Verdura. Estamos aqui na Ceasa, nosso canal youtuber. Júnior Mostra, registrando aqui pra vocês. Deixa o like aí, comenta. O Mastado tá lá no ar. Júnior Mostra, lá faz 7 horas. Oi, Bêncio, como é que tá? Corinthiano, mas tu é meu rival, viu que eu sou São Paulino, viu? Eu sou São Paulino, e aí, como é que tá? Pronto. Como é o nome do teu boxe aqui? Paulo do pepino. Paulo do pepino. Olha aí. Os pepinos aí, diferenciados. Vem aqui, Paulo. Você aí que tem o seu estabelecimento, querendo revender. Aqui tem preços, né, de qualidade, viu? Não precisa. Aqui é o quê, Paulo? Qualidade, esse é o Brocos. Ah, o Brocos. É. Verde é ele. Verde é ele. E apenas quanto? É na unidade, é? Unidade. Quanto? 5 reais. 5 reais só. Rapaz, apenas 5 reais. Ó, já chegou o freguê, olha aí. Vai-se embora, irmão. Vai lá, Paulo. Atendê-la aí. Ô, e como é que tá? Aqui é o Thiago, hein? Thiago desenrolado, né? Diferenciado, como o Junior fala. Chegou aqui, procura o Thiago. Quanto é o saco da acerola, Thiago? 5 reais. Apenas só, Thiago. Eu vi a última ontem, lá onde eu moro, em Moreno. Estou vendendo barato, porque eu já tinha de pagar a pensão. Ih, é. Porque se não passar, vai preso, né? Não pagar, vai preso. E o saquinho da goiaba, Thiago? 5 reais também. 5 reais apenas. Tudo é 5 aqui em Thiago. Olha aqui, ó. Um sacão desse de goiaba. Ah, tem carro de mão pra levar também, né? Pronto. Valeu, valeu, Corô. Bom trabalho. Tem carro de mão pra levar, chegando aqui. Procura o Thiago. Valeu, minha bênção. Vamos por aqui. Junior mostra o Thiago das Frutas. A machada tá lá no ar, viu? Junior mostra. Olha aqui, ó. Já tem aqui, ao lado aqui, tomate, cebola, pimentão. Certo? Flicoento. E assim, varia e segue o seu assinamento. Aqui, ao lado, alho. Olha aqui. Aqui é tudo barato. Barato é aqui. Tudo barato, né, velho? É, rapaz. É mesmo. E o nome aqui é como? Como é teu nome, hein? Oi? O nome daqui? É, Raul. Raul. Chegando aqui, procura. Onde é que tá Raul? Raul do Alho. Raul do Alho. E castanha? O que é que nós temos mais? Tem amidoim. Castanha, meduim. Tem uva passa. É mesmo, é procurado uva passa. Tem uva passa. E o alho aqui é na unidade ou no quilo? Como é que é isso? É no quilo e na unidade, viu? Tipo, pra revender é como? É, 30 reais a gente faz pra revender. 30 reais. É mesmo? É o barateiro mesmo, viu? É bando de caixa. Pronto, procura o cara aí que o cara é diferenciado. Tem gilimundo aqui barato também, gilimundo. Dois quilos é cinco reais, viu? Só, te amo? É, cinco reais. Rapaz, apenas cinco reais. Dois quilos é cinco reais. Dois quilos, cinco reais a pena, velho. Dois quilos, cinco reais a pena, velho. Guaraná da Amazônia. Pega de cachoeirinha, boa. Tu sabe quem tá pesando Guaraná da Amazônia? É um rapaz lá de Moreno, de Sumoto, que tá... Milula. Aí ajuda, ajuda. Milula que tá fraco. Tá fraco, né? Milula tá fraco. Tá certo. Dois quilos e o coentro aqui é dois quilos. Só... É que mel, viu? Sim, o mel é quanto? O mel aqui é dez reais, viu? Apenas dez reais, viu? É, levando dez unidades, a gente faz quatro. Dez faz quatro reais. O cara vai economizar seis reais de cada um. É. Só aqui na seada, vinte e alho. Raul do alho. E aqui o coentro do rapaz aqui. Coentro tá muito bonito. Dois reais, um molhão desse. Que pra eu levantar esse molhão de coentro agora, Teve dificuldade, pesado que tá. Dois reais apenas, viu? Dois reais. Youtuber, Junior, mostra. Girimu, tô bem a dois, né? Não, Girimu é cinco. É cinco aqui, né? É cinco, é um pedacinho. Cinco, é um pedacinho, é. E chegando aqui, como é teu nome? Meu nome é Carlos André dos Santos. Carlos André dos Santos. Procura o cara aí. Junior, mostra. Vixe, youtuber. Machado tá lá no ar. Aqui eu já tô vendo, olha aí. A tomate, a cebola lá tava a dois. Aqui é quatro e cinquenta a cebola. Cenoura ali, três e cinquenta. Aqui. É? Não, youtuber. A machado tá lá no ar. Junior, mostra. Coloca lá pra tu ver a machado. Tudo bem, irmão? A senhora compra sempre aqui na cebola, tá gostando dos preços. Eu gosto daqui. Gosta, né? Pronto. A machado tá lá no ar, viu? Reportagem youtuber. Junior, mostra. E tudo que eu quero, eu tenho aqui dentro. Pronto, tudo que ela quer, tem aqui dentro. Certo. Junior, mostra registrando aqui. Tem outro box aqui. Aqui, ó. Vamos por aqui, seguidores. Se o vídeo fica longo, mas vocês vão aguentando aí porque a gente vai tentando registrar aqui os box, certo? E chegando mais, olha aí, que é tomato chegando aqui. Olha aí. Olha que é tomato chegando agora. Aqui tem um rapaz que pega a freta aqui, né, irmão? Chegando aqui, como é teu nome? Se alguém aqui precisar. Procurado? Cacau. Cacau, né? Cacau. Cacau. Cacau é diferenciado. Procura o cara aí pra fazer aquele freto. Ajuda o guerreiro aí, certo? É, num precinho. Paga aquele preço e deixa a gojeta pra ele. Cebola, mais tomato por aqui. Vamos seguindo aqui. Seguidores. Já saindo outro corredor de cá. Aqui é outro galpão, certo? Olha o Inhama aqui como é que tá bonito. Olha aí. É R$ 6,99, R$ 7,00, certo? Júnior mostra hoje aqui dentro da CEASA aqui registrando pra vocês aqui o centro de distribuição. O maior centro de distribuição do Nordeste, viu? Olha aí, seguidores. Só lembrando, o preço do Inhama é R$ 120,00, viu? E a unidade sai a 10, né? Sai a 10, ele tá falando aqui pra mim. Olha aqui, ó. Porque é procurado, viu, o Inhama. Certo? O Inhama e Cará aqui, olha aqui. Certo? Aqui nós estamos em outro box aqui, ó. Certo? Em outro estabelecimento aqui na CEASA. Certo? Porra, Rabi. Como é o nome daqui, irmão, pra quando o pessoal procurar o nome do box aqui? Esquina do Inhame, certo? Esquina do Inhame. Aqui é só Inhame. Olha. Vê. Vê que coisa linda. Acerta Pix, cartão de crédito, né, minha bênção? Pronto? Olha. Acerta Pix, cartão de crédito. Vem de bora pra cá. Agora aqui é o Cará, né, minha bênção? Olha. Olha. Cará, paraíba, viu? Deixa eu pegar um aqui, rapaz. Olha aí. Olha o peso. Vê só. E eu consigo pegar um desse. Vê só que tamanho. Eita, poxa. Dá mais de 10 quilos um desse, viu? Olha. Júnior Mostra registrando aqui pra vocês. Esquina do Inhame aqui na CEASA. Vem de bora pra cá. Só lembrando, seguidores. Você que chegou agora e está no canal de reportagem de outubro. É Júnior Mostra. Aqui é tudo grande de óbvio. Olha aqui, ó. Certo? No precinho, ó. Tô vendo ali. Bandeja de 12. Bandeja de 12,50. Olha aqui, ó. 12, 12,50. E assim varia os preços, né? Ali já tem de 13. Olha. Quanto é que está aqui a bandeja Guerreiro e o YouTube? É Júnior Mostra. 75. 5? 15,75. 15,75. Agora, olha os ovos. Dá licença aí, olha. Olha. Grande. Viu o nome daqui, meu Guerreiro? Granja Almeida. Granja Almeida. Procura o cara aqui. Diga que viu pelo canal que ele vai dar um descontinho, viu? Júnior Mostra. E aqui também tem de 13. Olha aqui, ó. 13, viu? 13 reais apenas a bandeja. Olha aqui, ó. Júnior Mostra. Registrando pra vocês. Lembrando que só tá quente. Eu vim aqui pra esse galpão aqui, um pouco na sombra aqui. Tô correndo também das músicas. Por causa de direitos autorais. E a gente vai pra outros galpões. Fica por aí. É muita coisa. A CEASA é um centro de distribuição maior aqui. Um dos maiores daqui do Nordeste, certo? É. A CEASA é daqui do Nordeste, certo? Vamos por aqui. Deixa o like aí. Inscreva-se. Comente. Compartilhe. E nós estamos por aqui registrando. Só lembrando que o milho tá acabando, viu? Aqui tá 40 reais a mão do milho. Certo? 40 reais a mão do milho. Olha aí, ó. Milho grande, viu? Milho grande. E como é teu nome aqui pra procurar que eu chegue aqui na CEASA? Júnior. Júnior. Júnior, meu xará. Eu sou Júnior Mostra e o youtuber tu é Júnior. Pronto. Já tá acabando já. Certo? Agora pra unidade... Pra unidade tu beia 40? Não, na unidade não. Pra revenda. É normal, né? Quem chegar aqui é tudo é 40 reais. Quanto ali até tu beia ou não? Vem, vem, vem. Aqui também. Aqui tá acabando já. Mas vem embora que Júnior... Meu xará ainda tá por aqui, viu? Aqui na CEASA, certo? É acabando e levando mais. É acabando e chegando mais. Olha aí. Júnior Mostra, youtuber. Registrando pra vocês o milho aqui de Júnior. Aí bem que o do milho falou, viu? Como é que tá o preço do milho. Aí vê o cara vai comprar uma canjica, uma pomanha. Aí fica reclamando, né? Não, mas tem que ver. Tá vendo? Tá 40 reais aqui o preço do milho, certo? Eu não sei se varia. Ali, ali tem mais milho chegando ali também. Certo? E a gente vai continuar por aqui. Tá 40 também aí, irmão? Oi, irmão. Tá 40 também o preço aí ou varia de preço? Olha aí. Júnior Mostra aí, youtuber, o milho dele aqui, como é que tá bonito. O senhor tá quanto aqui, ô? Oi? 40 reais, né? 40 reais também aqui. E aqui nós estamos na parte de abacaxi, viu, seguidores? Só lembrando a todos, a unidade é apenas 5 reais. Agora vê o tamanho do abacaxi. Agora se você levar em grosso a partir de 10 unidades, sai apenas a 4 reais. Vê só. Aí você compra 4 aqui. Como eu vi lá na minha cidade, o cara vender, já vi abacaxi desse vendendo por 9 reais, 10 reais. Você vai ganhar 5 reais em cima de cada um desse. Que aqui é enorme. E o teu nome aqui pra quando chegar e procurar? Marcos do Abacaxi. Marcos do Abacaxi. Procure ele aqui na CEA. E esse galpão aqui, ó, é só abacaxi. Nós vamos seguir aqui em frente pra gente registrar pra vocês. Tem alguns aqui ainda que ainda vai abrir, como é cedo ainda, né? 9h40 da manhã, certo? Aqui, ó. Mais abacaxi por aqui. Olha aí. Júnior mostra. Bom dia, irmão. Olha aí. Tá 4 reais também a unidade ou... 4 reais. Promoção. Promoção, né? Mas é 4 pra revenda, né, Bensão? 4 pra revenda e 5 a unidade, viu? Vamos seguindo aqui. Youtuber. Júnior mostra aqui hoje na CEAZA registrando pra vocês. Mais uma vez reforçando a data. É... 26... Olha aqui, ó. 26 do setembro de 2024. Na feira do abacaxi aqui na CEAZA. Registrando aqui pra vocês. Pro nosso canal, youtuber. Júnior mostra. CEAZA aqui que é centenária, certo? E aqui continua os abacaxi por aqui. E aqui tá quanto, irmão? Tá 4 também, irmão? Aí. 4 reais também aqui, ó. 4 reais. Lembrando que você leva 10 unidades, né? Aí sai no precinho. Aqui, ó, senhor. Ó aqui, ó. Ó os abacaxi como é que tá bonito aqui, grande. Já lembra? A unidade é quanto? 5, né? 5. A unidade é 5, como o outro rapaz lá. Aqui tudo tem um preço aqui, né? Tudo na tabela, né? Lembrando, 5 reais a unidade, certo? E levando acima de 10, sai? 4 reais pra revenda, viu? Só aqui na CEAZA, nesse preço aqui, viu? O Júnior mostra. E aqui também tem outras coisas, viu? Tem variedade que você procurar. Aqui é ovos goretes. Olha aí, ó. Ovos mouras. Ovos mouras. Certo, olha aqui, ó. Bandeja de ovos aqui. Eles estão com vocês. Sabe o preço de moldar a unidade, não? Pra gente registrar pro canal. Cabe no que tá trabalhando? É. 14,50, né? Ponto, 14,50 a bandeja. Não sei se esse preço é de revenda. Olha aí, ó. Ovos mouras. Aqui na CEAZA. Olha aí. Júnior mostra aqui, chegando aqui. E mais ovos chegando aqui. Tá descarregando aqui, ó. Olha. É muito ovos aqui, viu? Muito ovos. Vem te embora pra aqui e garantir o teu. No precinho. Oi? Aqui é o que a distribuidora? Boro. Boro. Da Xangá. E é, né? Da Xangá, né? Pronto. A distribuidora de ovos, viu? Boro. E aqui o estabelecimento do rapaz ali. Certo? Com ovos diferenciados aqui. Então vim te embora aqui. Júnior mostra. Vamos por aqui registrando. Aqui ao lado também tem. Tem outro aqui. Olha aí. Aqui, granja que mimos. Olha aí, ó. Ovos também. Certo? E assim sucessivamente aqui. Prásticos, copo descartável. Ovos também ali. Vamos registrando por aqui. Nosso canal, o YouTube. A Júnior mostra aqui. Depósito de bebidas. Hiferante, água mineral. Certo? Aqui na César tem de tudo, viu? São muitos galpões. Certo? Eu, como ando muito, certo? Já passei aqueles galpões por ali. É tudinho. Certo? Não tô nem na metade ainda. Aqui é muito grande. Muito grande. Olha aí, seguidores dos Covem aqui. Como é que está? Quanto é um, irmão? 50 centavos. 50 centavos a pena. Vê só. Aí o teu nome pra procurar quando chegar aqui. Beto, né? Edson do Covem. Olha aqui, ó. Certo? Valeu, Edson. Eu vou por aqui, viu? Isso, ó. Procure Edson aqui. Certo? Aí. Quanto? Quanto é que tá o quinto pra revenda, irmão? Quanto é que tá o quinto pra revenda, irmão? Um moião desse, né? 7 reais, né? Apenas, hein? Não, 50 reais. 50 reais o moião desse, né? Pronto. O moião desse aqui é 50 reais, seguidor. Agora você faz muito moio de quinto, viu? Só aqui na Ceasa. Aqui nessa área aqui que é só quinto, a palsa, cebola, o metão. Olha. Aqui tá fazendo os moios de quinto aqui. Certo? Olha. É, YouTube, é Junior Mostra. Quanto é que tá o moio desse? Só? Lá onde eu moro é trei, meu guerreiro. É, lá onde eu moro é trei, lá em Moreno. Vê só, você pega aqui a 1,50, lá vende pro trei, ganha 1,50. Certo? Só aqui, viu, na Ceasa. Junior Mostra por aqui registrando. E aí, como é que tá? Pode te mostrar? Pronto. Esse relógio aí é prova d'água. Aqui é prova d'água, viz? Prova d'água esse aqui. Isso aí é bom também, viz? Tira do braço, não. Tem um cara diferenciado. Junior Mostra, segue lá, viu? A Machado tá lá no ar. Já vou, que daí? Vamos por aqui. Vai não vai agora não, meu? Vamos seguindo. Junior Mostra por aqui. Falou Junior, aquele abraço. Olha, como é que tá? Levanta esse moio pra gente ver. Levanta esse moio pra gente ver pro YouTube. Olha aí, meu bacana. Olha aí. Olha aí. Só aqui na Serasa é quanto esse moio pelo canal. Esse é 40 reais, hein? Pelo canal, né? Olha, 40 reais, viu? Os apenas, viu? Valeu, guerreiro. Junior Mostra, youtuber, aqui com os guerreiros que fazem aqui os seus serviços. Olha aqui. Isso é o que, irmão? Que o senhor tá pegando aqui, irmão? Isso aqui no caso. Isso aqui é o que? Rúcula. Rúcula? Rúcula. Eu nunca vi isso não, minha B. O senhor já morou no interior, mas não sabia não. É quanto moio desse? 5 centavos, hein? É, né? Olha aí. Rúcula, couve, artelão. Olha aqui, ó. Certo? Tem de tudo um pouco aqui. Aqui tem de muitas coisas boas, viu? Junior Mostra, hoje 26 do setembro de 2024, aqui na Serasa registrando pra vocês. Nosso canal por aqui é só, era aqui só coentro, viu? Só coentro. Olha. Oi, Benção. Isso aqui é o que, irmão? Outrelan. Ah, outrelan. Isso é procurado, né? Outrelan faz chato também, pelo que eu sei, né, meu chato? Irmão. Outrelan. Deixa eu perguntar a ele se ele lembra quantos anos. Esse aqui é confundido com o coentro, mas não é o coentro não, ó. Tá vendo? Uma vez já me confundi aqui no mercado, mas esse aqui não é o coentro. Olha, é parecido. Tá vendo? Mas não é o coentro. Certo, seguidores? Olha aí. Vamos continuar. Como é muito grande aqui. Enorme aqui a Serasa. Então a gente fica praticamente perdido. Nossa. São muitos galpões. Galpões. Já vim daquele de lá. Já tô nesse outro aqui. Júnior mostra. Sem esquecer também, seguidores da nossa querida engenheira Rosemary de Gravatá. É uma guerreira que está aí assistindo os meus vídeos, compartilhando, certo? Comenta aí, tá certo, engenheira? É, ontem ela estava em Moreno, na Ipeponosso, fez uma visita lá, foi bem recebida por nosso amigo Gesso, da Ipeponosso. Obrigado, Gesso, por ter recebido ela bem. Tu és um guerreiro, tu és meu seguidor. Gesso, da cidade de Moreno, viu? Da Ipeponosso. O cara assiste todos os últimos meus vídeos. É, deu intervalozinho e ele tá lá assistindo meu vídeo. E ontem eu apresentei ele à engenheira Rosemary, certo? E também foi comigo a nossa amiga Simone. Simone é lá de Curitiba, certo? É, diferenciada a nossa seguidora. Simone de Curitiba. É, ontem ela também estava lá na Ipeponosso. E também quem estava lá foi nosso guerreiro André. André é diferenciado. Pense no cara bom, conheci ele ontem pessoalmente, juntamente com a engenheira Rosemary. Simone, só não foi Rosiane. Rosiane, ela estava na igreja. São tudo gente boa que está aí seguindo o meu canal. Olá, gente linda, vocês que estão querendo aí adquirir a sua moto, motos, capacete, acessórios, colete de mototáxi. Você na cidade de Moreno, Pé, na rua Arthur Mendonça, com nosso amigo Disso Moto. Vai lá e diga o que viu pelo canal Júnior Mostra. Disso Moto. Aceita Pix, cartão de crédito. Vai lá conferir os preços. Depósito de bebida de Bil Correia, no bairro da Conceição, de frente ao terminal dos ônibus. Aceita Pix, cartão de crédito, faz as entregas, nosso amigo Del, nosso amigo Jó, Garrincha, está aí para fazer as entregas. Depósito de bebida de Bil Correia. Valéria da Crínica, pré-candidata vereadora, patrocinadora do nosso canal. Obrigado de coração, ajude essa guerreira, Valéria da Crínica. Ela tem um projeto aí há mais de 16 anos e essa Câmara precisa ser renovada com essas mulheres que estão aí pré-candidatas. E Valéria é pré-candidata a vereadora. Duido Parque, lá de Canzanza, também é patrocinador do nosso canal. Pré-candidata a vereador, esse ano, falta aí dois meses, três meses. Então ajuda esse guerreiro. Duido Parque, Zé de Jardim, gerente da agricultura, gente boa demais, certo? Ontem eu estava com ele ali, certo? Na cidade de Moreno. Valeu nosso guerreiro, Zé de Jardim e o vice-prefeito Zé do ônibus. Vice-prefeito Zé do ônibus e o prefeito Edmilson Cupertino. A dupla que deu certo, né? Mais uma vez concorrendo aí as eleições desse ano como prefeito e vice-prefeito, certo? É isso aí. E também Jaciel Pontes, lá de Recife, que é gente boa, patrocinador do nosso canal. Jaciel, um abraço para você, excelente fim de semana. Continue assim. Valeu, guerreiro Jaciel Pontes, Dinho de São Paulo. Tudo bem, Dinho? Está se aproximando aí dezembro, né? Para a gente estar junto, tomar refrigerante, ir lá no nosso amigo Pindoba, ir lá em Socrésio. Valeu, Dinho de São Paulo. Tuca do ônibus. Logo cedo hoje, Tuca olhou para mim, está lá na farinhada, né? Tinha ligado antes, né, Tuca? Tinha ligado antes porque a gente tinha ido lá registrar. Mas como hoje estou fazendo essa matéria aqui na Ceasa. Valeu, vereador, pré-candidato a vereador. Tuca do ônibus. Diferenciados. Obrigado a você que assistiu esse vídeo na Ceasa. Vamos para a parte 2. Porque ficou muito longo e com muitas coisas boas. Ainda tem muitos vídeos pela frente aí para vocês verem. Entrevista, brincando com o pessoal, galpão de melancia, galpão de abacaxi, galpão de bananas, certo? O vídeo está muito bom. E lembrando que a Ceasa é a terceira maior do Brasil, viu? Um diz que é a segunda maior, outro diz que é a terceira. Aí, né, vamos para o Guinness Book ou então para o Google para saber. Certo? Obrigado de coração. Excelente fim de semana para vocês. Assista o vídeo até o fim. E quando você pegar a sua televisão, faça isso aqui, ó. Passe o vídeo. Deixa o vídeo. Está sem fazer nada? Deixa o vídeo lá rolando. Certo? Está sem fazer nada? Deixa o celular lá rolando. Porque você vai estar nos ajudando nas visualizações. Porque ajuda, ajuda o nosso canal, o nosso trabalho. Obrigado, Júnior Mostra. Comente, compartilhe e deixe o like para ajudar o nosso trabalho. E aguarde a parte 2. Tchüt. Um typically.